Se você quer ser aprovado num concurso público com poucos meses de preparação, com pouquíssimos meses de preparação, com no máximo um ano de dedicação, você precisa assistir esse vídeo para ficar sabendo da maior escalada de concursos públicos da história do Brasil e da história da sua vida, e que está prestes a acontecer. Eu mesmo fui aprovado em quatro concursos públicos excelentes, sendo três deles federais, e tudo isso com apenas sete meses de preparação. E você não precisa passar em quatro concursos, você só precisa passar em um concurso. Olha só, nunca em toda a história do Brasil nós teremos um outro momento com tanta oferta de concursos públicos como esta que vai acontecer em breve, muito, muito daqui a pouco. Este é um momento histórico, extremamente excepcional, e que nunca mais vai se repetir. Esta é uma fase da história da sua vida que não vai acontecer de novo, não vai acontecer nunca mais. Cavalo selado, não passa duas vezes, diz a sabedoria popular. Não é assim? Pois bem, para quem quer ser aprovado rapidamente num concurso público, esta é a maior chance, a maior oportunidade da sua vida. Mas por que isso, professor Rubens? Olha só, nos últimos três anos, centenas de milhares de servidores se aposentaram antecipadamente por causa da última reforma previdenciária. E por causa disso, há centenas de milhares de vagas abertas. Talvez há mais de um milhão de vagas abertas. Mais de um milhão de vagas abertas. Eu posso te ajudar a aproveitar essa oportunidade para ser aprovado com um tempo muito curto de preparação para fazer do mesmo jeitinho que eu fiz. Como eu te disse, eu passei em quatro concursos públicos com apenas sete meses de preparação e eu sei como te ajudar. Eu fui aprovado em primeiro lugar do Brasil no concurso do Ministério da Integração Nacional. Eu fui nomeado, fui empossado e lá eu trabalhei no Departamento de Gestão de Fundos e Investimentos do Ministério. Eu fui aprovado em quinto lugar da minha região no concurso para técnico-judiciário do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Eu também fui nomeado e empossado. Além disso, eu fui aprovado, também em quinto lugar da minha região, no concurso para analista do INSS. E, finalmente, eu também fui aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu sou o professor Rubens Sampaio, do método Como Estudar, e já avaliei mais de 6 mil estudantes com o meu diagnóstico. Diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem e dos seus hábitos de estudos, o famoso DASH. E ajudei milhares de alunos a melhorar o seu processo de aprendizagem. E vários deles foram aprovados em concursos públicos em tempo recorde. E eu quero explicar pra você por que agora é a melhor hora dos últimos 35 anos, se não de toda a história do Brasil, para ser aprovado num concurso público com menos de um ano de preparação, ou no máximo um ano de estudos, sem precisar se matar de estudar, sem precisar aniquilar a sua vida social, sem criar dificuldades com a sua namorada, com a sua noiva, com a sua esposa, com a sua companheira, ou com o seu namorado, com o seu noivo, com o seu esposo, com o seu companheiro. E sem precisar se distanciar dos seus filhos, diminuindo ou eliminando o seu tempo de convívio com eles, se por um acaso você já é pai ou se você já é mãe. Tá bom? Então, olha só. Eu passei em quatro concursos públicos com apenas sete meses de preparação. Eu acho que eu já te falei isso. E eu sei direitinho como eu posso te ajudar com um passo a passo milimétrico, com um GPS da aprovação rápida, segura e garantida. Sem titubear, sem se perder no meio do caminho. No concurso do Ministério da Integração Nacional, eu passei em primeiro lugar do Brasil. E esse concurso tinha como pré-requisito a conclusão do ensino superior. No concurso para analista do INSS, eu também fui aprovado em quinto lugar da minha região. E esse concurso também exigia o requisito do curso superior encerrado. Além disso, eu fui aprovado no concurso da OAB. E é óbvio que para a prova da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, todo mundo precisa ter, pelo menos, o curso superior de Direito concluído. Você precisa ser bacharel em Direito. E, finalmente, eu também fui aprovado no concurso do TRF3, que é o Tribunal Regional Federal da Terceira Região para Técnico Judiciário. Que, mesmo sendo de ensino médio, era um concurso de nível médio, também era muito concorrido e aqui eu fui aprovado em quinto lugar da minha região. Então, fica aqui, que além de receber uma dica poderosa para te ajudar na sua preparação, eu também vou te explicar direitinho como aproveitar a maior oportunidade da sua vida para ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. A primeira coisa que você precisa fazer, neste instante, é se inscrever nas minhas redes sociais. Em algum lugar aqui, você vai ter algum link para indicar o caminho que você tem que fazer para inscrever-se nas minhas redes sociais. Instagram, Youtube, Facebook, essa coisa toda que você conhece. Tá bom? Se você quer ser aprovado num concurso público em menos de um ano, antes de continuar eu preciso te alertar de algo muito importante. Não adianta pensar que dá para ser aprovado sem estudar. Isso não existe. Se alguém te falar que dá para ser aprovado sem se preparar, isso é mentira. Agora, tem muita gente que está no polo oposto e acha que para passar é só estudar muito. Ou, como muitos dizem por aí, o truque é estudar até passar, mesmo que levem 10 anos. Eu não concordo com isso. Qual o sentido de você estudar até passar, estudando errado durante 10 anos, se você pode estudar muito menos, claro, desde que seja do jeito certo, e ser aprovado na metade do tempo que você levaria se estivesse estudando tudo errado. Então, nem 8 nem 80. Não dá para ser aprovado sem estudar. Mas você também não precisa estudar 10 horas por dia, por 5 anos seguidos para ser aprovado. E quem faz essas duas coisas não será aprovado de jeito nenhum. Quem não estuda não tem chances. Mas quem estuda muito, mas estuda muito errado, também tem pouquíssimas chances de ser aprovado e tem muitas chances de desistir. Tem gente que está estudando muito, tipo assim, 10 horas por dia, há mais de 5 anos. E esse cara só não passou porque está estudando errado, muito errado. Alguns caras assim, eu nem quero ele no meu curso, porque geralmente ele é o mais difícil de ser ajudado. De tão viciado que ele já está no seu jeito distorcido de estudar. E esse sujeito que está estudando muito errado, mas muito errado, não é pouco errado não, é muito errado, ele sempre acha que ele está na véspera da sua aprovação ou na antivéspera da sua aprovação. E mesmo achando que ele está próximo de ser aprovado, a aprovação dele não chega nunca. Por quê? Porque o jeito errático e caótico, pra não dizer quase patético, que ele estuda, deixa ele cada dia mais longe da sua aprovação. Mas ele ainda não sabe disso. Mas se você ficar comigo até o fim deste vídeo, você vai aprender algumas dicas muito importantes que vão te ajudar na aprovação rápida em menos de um ano para o concurso dos seus sonhos. A primeira dica é acompanhar-me nas redes sociais para você começar a receber as orientações que vão acelerar a sua aprovação e antecipar o dia da sua posse. Como ser aprovado em menos de um ano no concurso público dos seus sonhos? Esse é o foco da nossa conversa aqui. Pois bem, então agora você precisa entender o que está acontecendo. As condições que vão tornar possível a sua aprovação rápida e real. E depois eu ainda vou te dar algumas dicas muito práticas para que você melhore a sua preparação gradualmente e de forma muito eficaz. Vamos lá. Agora mais do que nunca é a hora de se preparar sem precisar se matar porque muito em breve nós teremos um número absurdamente grande de vagas sendo oferecidas para serem preenchidas pelos próximos concursos públicos. Só no estado de São Paulo nós temos 352 mil vagas abertas. Só no Executivo Federal tivemos mais de 200 mil aposentadorias desde 2019 para cá em todos os lugares do país. Todo ano são criados pelo menos 36 mil novos cargos. E por causa de tudo que estamos vivendo, estas vagas estão represadas. E quando os editais começarem a abrir, vai ser a festa, vai ser a febre do concurso público. Será o maior boom dos concursos públicos de toda a história do Brasil. Veja só este gráfico do IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Avançadas. Nós tivemos um pico, um boom de concursos públicos em 1994. Outro boom em 2004. Outro boom em 2014. E até 2024, além de um novo boom, teremos um boom nuclear. Uma explosão nuclear de vagas abertas, editais publicados, provas sendo realizadas assim umas em cima das outras. Talvez tenhamos mais vagas do que candidato. Se você sonha com uma aposentadoria diferenciada, com um trabalho seguro e mais qualificado, com seu salário garantido, com uma vida mais segura e confortável, com a possibilidade de tirar férias todo ano, receber seu auxílio saúde e outros auxílios mais, que variam em conformidade com seu cargo, este momento que está chegando vai ser a maior oportunidade da sua vida para garantir a sua vaga no Poder Executivo, no Judiciário, no Legislativo ou no Ministério Público. Mas se você quer prestar um concurso para um cargo com uma prova mais exigente, os próximos anos também serão uma grande oportunidade para você. Sabe por quê? Porque a grande maioria dos servidores que estão em cargos de juízes, promotores, procuradores, auditores fiscais da Receita Federal ou da Receita Estadual, nas secretarias das fazendas estaduais, Esses caras foram aprovados em concursos menos concorridos antes de serem aprovados nesses concursos que são mais exigentes e que são mais concorridos. O que significa isso? Significa o seguinte, sempre que são realizados novos concursos para esses cargos mais concorridos e mais prestigiados, como juízes, promotores, cartorários, fiscais da Receita Federal, fiscais das secretarias das fazendas estaduais, Polícia Federal, sempre que isso acontece, uma grande parte dos aprovados já estão lotados em outros cargos de uma camada intermediária, que eles usaram de trampolim. Eles sobem de nível, porque são aprovados na carreira que antes já era o objetivo final deles. Então, com a aprovação nesses concursos superiores, outras vagas das camadas intermediárias também são abertas. É como se fosse uma espécie de escalada em que as vagas de baixo se abrem porque os seus ocupantes foram para um nível superior. Ou seja, ser aprovado num concurso trampolim de menor prestígio é o caminho mais certo e mais seguro para conseguir um cargo superior alguns anos depois. Por exemplo, não sei se você sabe, mas 98% dos juízes federais foram servidores em outros cargos antes de serem juízes. Ou seja, alguns deles foram técnicos, outros foram analistas de execução de mandados, outros foram oficiais de justiça, PFN, AGU. E a aprendizagem do exercício da outra profissão, aqui numa camada intermediária, essa aprendizagem ajuda na prova do próximo concurso, em termos intelectuais, financeiros, emocionais, estratégicos. Então, se agora não for a hora para você ser aprovado num destes concursos de maior prestígio, dessa camada superior, agora pode ser a hora para subir o primeiro degrau. É a hora de passar num concurso trampolim que depois vai te catapultar, vai te lançar para o salto maior que te colocará exatamente no cargo tão sonhado. Se você juntar esta oportunidade histórica com o meu GPS da aprovação, o método como estudar e o DASH, que é o diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem e dos seus hábitos de estudos, você terá uma aprovação meteórica. Se você quer aproveitar esta oportunidade, você precisa me acompanhar nas minhas redes sociais. E continuar aqui neste vídeo, porque ainda não acabou. Eu tenho alunos que passaram rapidamente em concursos públicos. Alguns foram aprovados em vários concursos e vestibulares. Me acompanhe para conhecer alguns deles. Esse é o Pericles. Passei nos três concursos que eu fiz. Seus ensinamentos vão além de uma mera aprovação em concursos. São lições para uma vida toda, para ser repassada para outras gerações. Meu filho de um ano e seis meses vai se beneficiar em muito com o que eu aprendi com o senhor. Parabéns, Pericles. Isso mesmo, o curso é muito mais para a vida do que apenas para os concursos. Esse é o Rodrigo. Senhor Rubens, gostaria de agradecer muitos de seus conselhos sobre organização nos estudos e técnicas. Me ajudaram bastante. Sou muito grato, pois cada pequeno esforço valeu a pena. Passei em primeiro lugar no concurso da Petrobras. Sou de Manaus e fui fazer a prova lá no Rio Grande do Sul. Fui o melhor lá. Concorrência não existe se você estudar da forma certa. Aí eu disse, parabéns, Rodrigo. Hoje também recebi um depoimento de um aluno meu que foi aprovado em três concursos. Olha só. Então esses dois depoimentos chegaram no mesmo dia. Depois a Maria Júlia. Oi, professor. Vim aqui para te agradecer. Graças a você e suas dicas, consegui passar em primeiro lugar no vestibular do curso que eu queria. Devo parte disso a você. Muito obrigada. Olha que legal. Isso aqui é da Luciana. Olá, professor Rubens. O curso é ótimo. Estou implementando as dicas aos poucos com uma mudança de rotina profunda. O método de anotação e revisão alocadas no tempo certo, o aprendizado é otimizado. Além disso, a meditação, juntamente com a atividade física regular, está fazendo toda a diferença na minha rotina de estudos. Professor, eu fiz o DASH. O DASH, para quem não sabe, é o diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem e dos seus hábitos de estudos. É um diagnóstico em que eu avalio a qualidade dos seus hábitos de estudos e a sua capacidade de aprender. E, consequentemente, eu tenho como resultado a nota máxima que você vai conseguir tirar no concurso público. Porque a nota máxima que você vai tirar no concurso público depende da sua capacidade de aprender, que, por sua vez, depende da qualidade dos seus hábitos de estudos. Então, vamos continuar com a Luciana aqui. Professor, eu fiz o DASH, mas ainda não terminei de assistir todas as aulas. Eu quero terminar logo para finalmente conversar com o senhor. Recentemente, defendi a tese de doutorado. Então, olha só, doutoranda. E aprendendo com a gente aqui. Doutorado em farmácia. Foi um processo difícil, mas agora me sinto mais forte para conseguir minha vaga no concurso ou emprego que me dê estabilidade. Esse é o Caio. Muito obrigado, professor. Queria te agradecer também. Com a sua ajuda, passei em nove faculdades esse ano. Aí eu perguntei, como assim? Me explique isso melhor. Tem algum tempo que acompanhe seu trabalho. Passei em três federais e seis particulares. E seu Rafael? Olá, boa tarde. Eu sou o Rafael. Comprei o livro Como Estudar Mil Dicas em 2006. Foi o meu primeiro livro de técnicas de estudos. Faz tempo. No mesmo ano passei em um concurso em primeiro colocado. Muitas técnicas aprendi com aquele livro. Obrigado. Abraço. Alguns falam que santo de casa não faz milagre, né? Mas vocês estão vendo aqui o nome aqui no finzinho, Godoy Sampaio, né? Foi do meu filho. Ele tirou essas notas aqui no Enem que ele fez. Ele tirou 920 em redação, tirou 675 em linguagens, códigos e suas tecnologias. Ele tirou 980,9 em matemática, quase mil, que foi a maior nota do Brasil naquele ano do Enem. Ele também tirou em ciências da natureza e suas tecnologias, 869,6, que também foi a maior nota do Brasil. E finalmente ele tirou 738,1 em ciências humanas e suas tecnologias. Então, olha só. Aqui ele passou na Federal de Minas Gerais em oitavo lugar. E, como ele tinha colocado também como segunda opção a UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos, ele também conseguiu passar em medicina, não só na Federal de Minas Gerais, como na Universidade Federal de São Carlos. E ele também foi aprovado em 17º lugar no curso de medicina para a UNIFESP. Tá bom? Mas ele optou por fazer a medicina na Federal de Minas Gerais, porque lá ele mora com os avós dele. Então, é uma situação que dá pra ele um pouco mais de conforto e segurança. E, além disso, no segundo ano do ensino médio e no terceiro ano do ensino médio, ele também foi aprovado em Física, na UNESP, na USP e na UNICAMP. Então, esses aqui são alguns casos de pessoas que, seguindo as minhas orientações, tiveram resultados fantásticos. Então, aqui você teve um sujeito que passou em nove faculdades, outro que passou em três concursos públicos, outro que passou em primeiro lugar da Petrobras, meu filho que passou em três universidades estaduais para a Física e em três universidades federais para a Medicina. Então, o segredo aqui é simples. Simples. é só saber como estudar do jeito correto. Tá bom? E se você se preparar para vestibular, a pior coisa que pode acontecer com você é isso aqui, ó. Perdeu o cabelo. Tá bom? Eu quero ser aprovado no concurso público com apenas dono de preparação, mas professor Rubens, eu acho que você só quer me vender mais um curso e eu não tenho grana para fazer mais um curso. Eu não tenho dinheiro para me inscrever em mais curso nenhum. Então, veja bem, a questão não é essa. Muito do meu conteúdo está disponível na internet. Eu já ajudo muita gente só com o que eu publico no YouTube e nas redes sociais. O importante é você ter clareza sobre o seguinte. Quanto você vai gastar com cursinhos preparatórios se você precisar estudar por 3 ou 4 anos antes de ser aprovado? Aliás, tem um vídeo meu em que eu ensino você a fazer tudo o que você precisa fazer sem gastar muita grana, sem gastar muito dinheiro. E é importante que eu fale que eu não sou contra os cursinhos preparatórios, ao contrário, eu acho que eles são necessários. E eu explico por que você precisa fazer um bom cursinho em algumas situações. O problema é fazer o mesmo cursinho por 3 anos seguidos, 4 anos seguidos. E o pior de tudo é quanto você vai deixar de ganhar se já tivesse sido aprovado com apenas um ano de preparação ou apenas alguns meses. Então, se você não se preparar do jeito certo, prepare-se para gastar muito dinheiro do jeito errado. Muito dinheiro e muito tempo do jeito errado. Pior que isso é o seguinte. Há cursinhos preparatórios que se você somar todo o material que você vai precisar comprar, mais a matrícula, mais o deslocamento para fazer o curso presencial, mais o lanche, mais o estacionamento, mais a passagem do ônibus, você gastaria muito menos dinheiro e muito menos tempo se desde o início da sua preparação você se organizasse, se planificasse e aprendesse como estudar do jeito certo. Se você estudar do jeito certo 300 dias no ano, estudando até 3 horas por dia, você consegue ser aprovado e vai gastar umas 900 ou no máximo 1.000 horas de estudos. No máximo. E vai ser aprovado rapidamente. Eu não sei se você sabe, mas em 2021 os brasileiros gastaram cerca de 3 horas e 31 minutos por dia só nas redes sociais. Só isso já seria tempo suficiente para ser aprovado se você estivesse estudando do jeito certo. ou seja, você não precisa desacelerar a rotação da terra para que o dia tenha 36 horas. Você só precisa ter estratégias, táticas e técnicas de estudos e estudar de forma planejada porque 90% dos projetos que fracassam são projetos que não foram planejados. Querendo ou não, felizmente ou infelizmente, o concurso é uma competição e qualquer competição esportiva exige preparação, exige método exige organização, exige um técnico. E a absoluta maioria dos estudantes acha que sabe estudar só porque encerrou o ciclo escolar lá atrás ou o ciclo da universidade anos atrás. Você pode ter feito uma ótima escola, pode ter feito uma ótima faculdade, mas se tem uma coisa que não te ensinaram nem na escola e na faculdade foi como estudar. Eu tenho certeza disso. Se você estudar do jeito certo 300 dias por ano estudando até 3 horas por dia você consegue ser aprovado e vai gastar no máximo mil horas de estudo. No máximo, no máximo. Se você estiver na média dos brasileiros todo o tempo que você precisaria para ser aprovado infelizmente você está gastando nas redes sociais e desperdiçando seu tempo e sua atenção com conteúdos sem nenhum valor para a sua vida e sem nenhum valor para a sua preparação para o seu concurso público. Tem muita gente que depois de 3 ou 4 anos de estudo vai gastar umas 10 mil horas da sua vida. Vai se arrebentar de tanto estudar. Vai gastar dinheiro e não vai conseguir ser aprovado. Sinto muito. Vai estudar 10 vezes mais que o necessário só porque não teve clareza e o bom senso para gastar uma hora para fazer um diagnóstico que avalie os seus hábitos de estudos que avalie a sua capacidade de aprender mais umas 3 horas para ler o relatório e mais 40 horas para fazer todo o método como estudar e corrigir tudo o que é necessário para aprender corretamente. Então, você gastaria no máximo 40 horas para assistir todas as aulas do método como estudar e estudar para o resto da vida do jeito certo. É impressionante. Você não quer gastar 40 horas da sua vida para se planejar e planejar para o maior dos projetos da sua vida. Você não quer gastar 40 horas com isso mas vai desperdiçar mais de 10 mil horas estudando do jeito errado ou zapeando feito barata tonta nas redes sociais. Então, continua comigo que eu quero te ajudar. Tá bom? Agora, para você que quer passar num concurso público com menos de um ano de preparação, eu quero te avisar de uma coisa porque eu sei que muitas pessoas vão cometer o mesmo erro. isso que eu estou falando sobre o excesso de vagas vai ser muito mal interpretado por muita gente. Muitos candidatos vão pensar assim Ah, então está muito fácil eu não vou precisar nem estudar. É só comprar algumas apostilas na banca de jornal assistir alguns vídeos no YouTube e está muito fácil. Vai ser assim mamão com açúcar como dizem aqui no interior de São Paulo. Se você fizer isso você só vai contar com a sorte. E a sorte só ajuda quem está preparado. Quanto mais cedo você começar a se preparar sem precisar se matar de estudar com mais antecipação mais a sorte vai te ajudar a ter perguntas que você vai saber como responder na hora do seu exame. A sorte veja só presta atenção a sorte não tem que te ajudar. É você que precisa ajudar a sua própria sorte. meu pai sempre dizia assim quanto mais eu trabalho quanto mais certo eu faço as coisas mais sorte eu tenho. Então parafraseando meu pai papo reto a ideia é essa quanto mais você estudar do jeito certo mais a sorte vai te ajudar. E o jeito certo de aproveitar esta oportunidade de uma oferta absurda quase que inacreditável de tantas vagas que vai acontecer em breve é o seguinte o jeito certo de ajudar a sorte é esse em primeiríssimo lugar escolha a carreira pública que você quer seguir ok? adote um método que te ensine estratégias de aprendizagem táticas e técnicas de estudo para aprender com mais consistência e com mais permanência faça um planejamento de um ano depois inscreva-se na websérie aprovado em um ano inscreva-se nas minhas redes sociais e comece a acompanhar as minhas orientações sobre como se preparar corretamente para um concurso desde o início desde o seu primeiro dia de estudos ou seja estou dizendo o seguinte comece a estudar com um método de forma orientada e organizada todo projeto pessoal tem muito mais chances de ser realizado de ter sucesso se ele for realizado de forma planejada projetos realizados assim de forma caótica sem método sem organização fracassam em mais de 90% dos casos pegue o edital anterior da carreira que você escolheu e comece a orientar os seus estudos pelos editais anteriores e já comece a fazer simulados ou provas que foram recentemente aplicadas nos concursos anteriores da carreira escolhida comece desse jeito que você já vai estar na direção correta para você ser aprovado no concurso público dos seus sonhos com apenas um ano agora eu vou te dar uma dica assim muito concreta que você vai repetir todos os dias em que você parar para estudar você vai repetir assim infalivelmente e a adoção deste micro hábito desta micro dica desta micro orientação desta pequena micro mudança acumulada com outras que você vai aprender comigo e vai aprender comigo aqui diariamente nas minhas lives ou nos meus vídeos ou até mesmo quem sabe no meu curso elas vão gradualmente fazer com que você gere resultados fantásticos no longo prazo e que vão permanecer com você por toda a sua vida e que vão te ajudar na sua aprovação em um ano tá bom? me acompanha aqui que eu vou te ensinar agora algo muito simples de ser feito e que vai te ajudar para o resto da sua vida se você está se preparando para concurso público e quer antecipar a sua aprovação se você quer ser aprovado em no máximo um ano com apenas um ano de preparação você precisa fazer isso você precisa fazer cochilos durante o dia é ideal que você faça pelo menos um cochilo de 20 minutos ou no máximo dois cochilos sendo cada um deles de 20 minutos mas professor Rubens são 40 minutos de sono são 40 minutos perdidos que eu poderia gastar estudando ao invés de ficar cochilando vai por mim meu amigo o sono ele vai recuperar a sua atenção esse cochilo durante o dia ele vai ser responsável pelo incremento pela melhoria da sua atenção e do seu foco então há estudos que pilotos de aviões caça que fazem um ou dois cochilos ao longo do dia eles aumentam a sua capacidade de ficar alerta em mais de 34% e a capacidade de estar alerta capacidade de estar atento de estar focado ela é fundamental para o seu processo de aprendizagem então é muito comum ver o sujeito estudando assim ó pescando então o sujeito fala ah professor mas eu vou gastar muito tempo cochilando meu amigo é melhor você gastar 20 minutos cochilando e voltar e conseguir estudar o seu período de estudos de 1 hora e 30 de 90 minutos ou seja lá qual for o período do que você gastar 1 hora e 30 brigando com o sono porque aí você vai simplesmente se enganar você vai achar que está estudando mas não está você está brigando com o sono e depois de 90 minutos ali ó só pescando quase quebrando o pescoço você não terá aprendido quase nada então é melhor você parar cochilar ok quando bater o sono quando der o sono quando aparecer o sono você cochila ok e depois que você acordar isso são 10, 15, 20 minutos no máximo depois que você acordar você retoma os seus estudos não adianta estudar com o sono se você ficar brigando com o sono você na verdade só vai perder tempo de estudos e o sono ele é fundamental para a higienização do seu cérebro então há alguns estudos dizendo que o sono e o cochilo na verdade eles servem para fazer uma espécie de higienização do nosso cérebro isso seria mais ou menos o equivalente ao número 1 e ao número 2 tá bom você vai fazer xixi vai fazer cocô porque você precisa fazer necessidades fisiológicas você precisa eliminar certas substâncias do seu organismo e o sono seria uma necessidade fisiológica tão importante quanto o número 1 e o número 2 então você não pode deixar de dormir você não pode deixar de cochilar da mesma forma como você não consegue deixar de ir ao banheiro tá claro então é importante que você faça cochilos agora eu já disse pra vocês num outro vídeo que o horário da tarde é um horário péssimo pra você estudar o horário da tarde é o pior horário que você tem pra estudar horário das 13 às 17 horas então seria bom que nesse horário talvez você encaixasse aí o seu cochilo não significa que você tem que dormir das 13 às 17 horas não mas você coloca um cochilo aí ah professor mas eu tô estudando de manhã eu acordei às 7 horas e tô começando a estudar às 9 tal como o senhor falou e quando deu 10 e meia 11 horas me deu vontade de cochilar meu amigo cochila cochila não fica brigando com o sono tá porque se você ficar brigando com o sono na verdade você estará prejudicando o seu processo de aprendizagem então bateu o sono se você tiver condições de dormir você durma tá bom então por que que é importante fazer isso porque isso vai melhorar a qualidade dos seus hábitos de estudos e quando você melhora a qualidade dos seus hábitos de estudos você melhora a sua capacidade de aprender então melhorando a qualidade dos hábitos de estudos você melhora a sua capacidade de aprender e consequentemente o efeito disso é o que são melhores resultados nas suas provas nos seus exames de concursos ou de vestibulares ou mesmo no seu processo total de aprendizagem na escola na universidade seja lá onde for tá bem então cochilar é importante um pequeno hábito diário que você consiga incorporar ao longo de 300 dias de estudo em um ano são 300 acertos pequenos ajustes geram grandes resultados pequenas mudanças podem gerar grandes transformações na sua vida agora então vou te fazer um aviso e um convite em breve eu vou promover a websérie aprovada em um ano serão três videoaulas marcantes curtas e obrigatórias para qualquer candidato ao serviço público e nessas aulas online gratuitas que você vai poder assistir em qualquer horário durante os dias indicados nessas aulas eu vou te contar o que eu fiz para ser aprovado em quatro concursos públicos sendo três deles federais e com apenas sete meses de preparação eu vou te apresentar várias dicas para você melhorar de forma imediata a qualidade da sua aprendizagem e com essas dicas você vai ultrapassar milhares de candidatos que já estão estudando há muito mais tempo que você mas estão estudando do jeito errado com essas dicas você vai aumentar vertiginosamente a sua nota no seu próximo concurso público e vai garantir a sua aprovação com apenas alguns meses de preparação no máximo no máximo um ano de preparação então você estará aprovado em apenas um ano e agora vai uma dica muito importante agora eu vou te dizer antecipadamente e resumidamente qual é a principal orientação que você precisa fazer para ser aprovado rapidamente no concurso dos seus sonhos você precisa melhorar a qualidade dos seus hábitos de estudos esse é o coração da coisa esse é o mistério de tudo está aí e eu vou te ajudar com isso em todas as nossas lives em todos os nossos vídeos que eu publicar aqui nos meus canais nas redes sociais quando você melhora a qualidade dos seus hábitos de estudos você automaticamente melhora a sua capacidade de aprender e automaticamente você melhora o seu resultado em provas e concursos então repete comigo melhores hábitos de estudo aumentam a minha capacidade de aprender de novo melhores hábitos de estudo aumentam a minha capacidade de aprender a inteligência não é uma função estática se você quer aumentar a sua inteligência não basta você estudar mais não é estudando que você fica mais inteligente você fica mais inteligente melhorando seus hábitos de estudos e é isso que faz quem quer que seja alcançar a sua aprovação rapidamente e com menos de um ano de preparação então inscreva-se no meu canal do youtube me siga no instagram visite a nossa página no facebook visite o nosso site comoestudar.com.br e mais do que tudo inscreva-se na websérie aprovado em um ano e para aprender rapidamente e para aprender rapidamente como melhorar os seus hábitos de estudos antecipar a sua aprovação antecipar a sua posse e conquistar a tranquilidade e a ascensão social da sua família você só precisa conhecer o nosso ecossistema de aprendizagem visitando o link que vai aparecer no fim da tela ou se inscrevendo nas nossas redes sociais tá bom? a gente se vê por aí um grande abraço e até mais que vai aparecer